Vou pôr o meu nome, não vai mais sem tirar ninguém Sem enganar ninguém Sem pôr a peça na cara de ninguém Vou pôr o dinheiro pra fazer dinheiro Que se eu foda o dinheiro Sem amanhã necessidade eu vou tá aqui Por onde a gente passa é muito tumulto e flecha Os amigos pedem foto e elas fingem que comem Eu sigo de cara fechada que é pra ninguém ver Sua fama não vale de nada, só agrega a você Bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro, eu me amarrei no que ele traz Roucando muito, comendo bem, fudendo morte Calma que é nisso que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei, olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim, meu diabo sorri Isso é amante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções que alegram um dia de pessoas que eu nem conheço É longe da minha família, talvez esse seja o preto Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus, então leva dos quatro, vindo mais pra deter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Entende, moleque? Eu sou teimoso, duvida pra vir Que eu passe essa porra brincando, duvida pra vir Ela me pergunta por que é que eu fumo tanto Quase nunca respondo, tô sempre de canto Vem me falar de amor, amor, amo o que eu canto Brincando com a doça, mas eu vou limpo santo Coração gelado, não, muito menos trancafiado Sem coração, sem amarro e bolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece o incertante De amor, mulher, não ouve Olha pra cara do vagabundo, que te fode Tudo o que ela quer, dá uns puxas, te dá um golo Te faço mulher, vou embora e você sofre De amor, mulher, não ouve Olha pra cara do vagabundo, que te fode Tudo que ela quer, dá uns puxas, te dá um golo Te faço mulher, vou embora e você sofre E você só vê É mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro, meu marreiro que ele tá Roucando muito, comendo bem, fudendo morte Calma que é nisso que o diabo se No dia desse eu acordei, eu depois que ele vi Meu anjo de costa pra mim do diabo sorrir E o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? E eu sigo fazendo canções Alegra onde há de pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família, talvez esse seja o prego Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus, então levanta os quatro vidros, vai pra deter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Desde moleque eu sou teimoso, eu duvido, dá pra ver O que eu faço é essa porra brincar, não duvido, dá pra ver E ela me pergunta por que que eu fumo tanto Quase nunca respondo, tô sempre de canto Vendo e fala de amor, amor Amo que eu canto, brinca no cardoça Mas eu gosto e pro certo Coração gelado não, muito menos trancar viado Sem coração, sem alma, rumo e morado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece o senso de amor Mulher, não vou logo, rola pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá uns puxos e dá um gole Te faço mulher, vou embora e você só Sem coração de amor Mulher, não vou logo, rola pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá uns puxos e dá um gole Te faço mulher, vou embora e você só crê E você só crê Sem coração de amor Mulher, não vou logo, rola pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá uns puxos e dá um gole Te faço mulher, vou embora e você só crê Sem coração de amor Mulher, não vou logo, rola pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá uns puxos e dá um gole Te faço mulher, vou embora e você só crê